Quinta-feira, Semana Né, Ministério Interior, Direção e Migração, comemora aniversário feminina, Serviço e Migração. Badala Lima, Lihussi Seminário Nacional, o tema desenvolve, não melhora papel feminina, Serviço e Migração. Presidente Grupo Mulheres Parlamentares, Lídia Norberta, agradece papel feminina, Serviço e Migração. Também será a dedicação para o Serviço e Migração. E então, glória e grupo das Mulheres Parlamentares, Parlamento Nacional Nenara, a cara cató, parabéns, bafeto maluco, Sira Né, Sira Nbema Polícia, Noma Sira Nbema Civil e Nbema Serviço e Né. Sira, ida, 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 papel e Serviço e Migração, né, importante, teves, a tubela, Serviço e Nação e Né. Diretora-Geral Imigração, Luís Soares Barreto Fundamenta, Femenina Sira e Imigração durante o Serviço Macaz. Mais bem, precisa motivação no Conselho Roma, Rússi Liderança Sira, ato a metem luta, sirene dedicação no FIAR e o Serviço. Me convida o Deputado do Parlamento, o Comandante Geral, representante Nbema Comai, ato for Hanoimba, amnia, maluco, fetos, serne, bema Serviço e Migração, ato melorizatãn serne a Serviço, nomos belifou motivação, masira tamba, durante, né, será, halo, atividade, halo, atividade, atividade, mas bem, tem que precisarmos, a Conselho Roma, a Liliu Bafeto, para estar, zener, né, metem luta. Femenina, Serviço e Imigração, Polícia, inclui funcionário Bem-Bem, Hamutuk, Hatnulu, Recim. João Anibal, Jerônimo Mauno, RTTL.